Sejam muito bem-vindos para a nossa transmissão ao vivo, Power Hack. Nós vamos falar sobre uma metodologia que está muito na alta, não é isso, Ana? É isso aí, todo mundo falando. Todo mundo fala disso aqui, se você quer conhecer um pouquinho, cola com a gente aqui, que a gente em 30 minutos vai ensinar, vai dar um overview de como a gente pode chegar para aplicar essa metodologia que tem gerado muito resultado. Mas antes disso, parabéns, hoje é dia de festa, dia do engenheiro. Se você é engenheiro, parabéns. Se você está fazendo engenharia, parabéns também. Se você não está, I'm so sorry, desculpa, mas hoje é dia dos engenheiros. Eu sou muito orgulhoso de ser engenheiro, de ter tido essa oportunidade. Eu quero compartilhar com todos os meus colegas aí da área esse dia tão bacana, que é bacana a gente comemorar, celebrar dos desafios que é ser um engenheiro, ser um agente de mudança, lidar com pressão, com resultados, gerir pessoas, gerir processos, gerir projetos, essa vida louca que a gente escolhe como engenheiro, mas que eu particularmente sou apaixonado e não me vejo sem. Enfim, parabéns a todos os engenheiros de plantão e vamos falar aqui um pouco sobre Scrum. Nós estamos ao vivo transmitindo aí pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. E é claro, você já sabe, nosso objetivo aqui é estreitar esse canal de comunicação. Então, se você está assistindo, seja pelo Instagram, ou pelo YouTube, ou pela nossa plataforma, você pode mandar aí o teu alô, as suas dúvidas, as suas considerações sobre o que a gente está tratando aqui. O Scrum é uma metodologia que transforma o complexo no simples. Então, seja você um profissional de qualquer área, seja administrador, seja um cara da ciência da computação, seja um engenheiro, você pode fazer uso dessa metodologia para melhorar o seu trabalho, para melhorar a performance dos resultados do seu projeto. A gente vai entender um pouco aqui. Enfim, dá o teu alô aí que a gente está aqui e o nosso objetivo é justamente tirar todas as dúvidas e te passar um conteúdo nessa hora perdida, pós-almoço. Ao invés de você dar aquela cochiladinha, não que seja não seja bom dar uma cochiladinha, né, Ana? Mas a gente entende que a gente vai se desenvolver muito mais se a gente fizer algo a mais todos os dias, um pouquinho que seja. Esse é o objetivo aqui. Vamos lá. A gente começa fazendo algumas provocações. Em 2017, teve o Scrum Gathering, um encontro que teve no Rio, onde falou sobre as estratégias do Scrum, ou o que o Scrum tem provocado nos novos modelos de gerenciamento de projetos. E aí, Marcos Garrido lançou uma frase, o Scrum é uma revolução silenciosa. Uma outra notícia sobre o Scrum também foi no IT Business CA, um blog internacional que fala para Scrum ou não Scrum, como os gerentes de projetos estão mudando, como os gerentes de projetos estão fazendo para pensar diferente do modelo clássico de gerenciamento de projetos. A gente tem projetos sendo realizados no mundo a todo tempo, a todo instante, dos mais diversos tipos. Projetos mais simples, projetos mais complexos, projetos mais longos, projetos mais curtos, diversas categorias. E a gente tem observado que a metodologia Scrum tem mudado muito, ou tem mudado muito a maneira de pensar das pessoas. Isso não foge a tudo o que está acontecendo no mundo. Sempre quando a gente começa a falar de mudanças, de novas tecnologias, de competitividade, a gente tem que citar sobre a velocidade que as coisas estão acontecendo. Hoje tem a empresa de tecnologia assumindo posições muito rápido, empresas de sucesso que perderam suas market shares, empresas de sucesso que quebraram, enfim. Hoje o mundo mudou e com isso novas metodologias surgem para atender as demandas e aos anseios de um mundo moderno, de um mundo complexo, de um mundo volátil. Por isso o Scrum foi criado. Vamos entender o que é isso. Primeiro de tudo, o que é Scrum? Scrum vem da definição, foi inspirado na jogada chamada Scrummage. Scrummage é a jogada que acontece quando dentro de um jogo de rugby, a bola sai do jogo e todos os jogadores precisam de se reposicionar de forma independente e com o trabalho em equipe o mais rápido possível para retornar a bola ao jogo. Essa jogada se chama Scrummage e ela valoriza trabalho em equipe, agilidade, foco no resultado e várias coisas assim. A metodologia Scrumm foi inspirada nessa jogada. Por quê? Porque é uma metodologia que envolve as pessoas de modo que cada um saiba o que tem que fazer, seja autogerenciável, independente e que consiga trabalhar em equipe e ser focado em resultado. Essa que é a pegada do Scrumm. Quando a gente entende essa historinha, fica mais fácil de entender o mindset por trás desse framework, dessa maneira de pensar, dessa maneira de trabalhar. Aqui vem a definição clássica e esse livro aqui é do Jeff Superland. Esse é o camarada que é o pai da criança. É a grande referência nossa. É um livro muito prático, muito objetivo e vale a pena você entender como funciona. O cara trabalhava, não sei se era na marinha ou no exército, ou na aeronáutica, alguma coisa assim, nessa linha aí dos Estados Unidos. E esse cara foi contratado para atender um novo modelo de desenvolvimento de projetos, para desenvolver um novo modelo de desenvolvimento de projetos que fosse mais prático, assertivo e atendesse aos anseios dessas novas mudanças que surgiram. Então, o Jeff Superland, ele criou essa metodologia Scrumm e disseminou isso no mundo. Hoje tem vários autores, vários livros. Não é o nosso objetivo aqui mostrar a biblioteca e os autores, mas tem muito conteúdo disponível porque esse é o assunto do momento. O assunto do momento é procurar profissionais capazes de ter agilidade e objetividade de gerenciar de forma diferente, de forma prática. A definição do Scrum vem daqui, um framework simples, ágil e interativo. Ou seja, simplicidade, agilidade e interatividade, para que a gente esteja sempre receptivo a se adaptar ao que está rolando. Que possibilita otimização no processo de desenvolvimento e manutenção de qualquer tipo de projeto complexo. Então, quais são os principais benefícios da utilização do Scrumm? Primeiro deles, adaptabilidade. A maneira de gerir projetos Scrumm promove uma integração do time e uma sistemática de pontos de controle que fazem com que você se adapte o tempo todo e, dessa forma, esteja sempre agregando valor e atendendo ao que o cliente, quem está pagando, quer. Isso é muito bacana. Sabe aquela história de você desenvolver um projeto inteiro, do início ao fim, chegar lá no final e não agregar valor? Não ser relevante para o cliente? É bem por aí quando a gente fala das vantagens desse benefício da metodologia Scrumm. A gente tem uma metodologia que é focada em adaptar o tempo todo para o que o cliente quer. Não é necessariamente o tempo todo ou absolutamente o tempo todo. Tem pontos de controle que são pontos de análise, de retrospectiva e de definição de novos caminhos. Essa sistemática é muito valiosa. E a metodologia, o conjunto de políticas, de práticas que são adotadas no Scrumm, permitem que essa adaptação aconteça de forma sistemática. O que é isso? É de forma disciplinada. Permite uma rotina. De tempos em tempos eu vou estar ali verificando. Está legal, a entrega está bacana, é isso mesmo? Vamos por aqui ou vamos por ali? Vamos por ali. Então, beleza, vamos embora. Aí dá mais um passo. E aí, está legal, bacana, atendeu, correspondeu, continuamos por esse lado ou vamos para lá? Ah não, agora vamos aqui para cima. Então, vamos para cima. Por exemplo, ok? Essa é a sistemática, o conjunto de práticas. Então, tem a adaptabilidade, feedback contínuo. Então, está sempre com o cliente, você está tendo um ponto de controle ali, você consegue ter um feedback. Garante a eficiência ou aumenta a chance de eficiência, uma vez que a gente tem feedback contínuo e as pessoas se adaptando, você tem mais chance de estar sempre aderente ao que interessa e, por fim, cria um ambiente inovador. Então, isso é o Scrum. Aqui fala de um framework. O que é um framework? Frame. Frame seria tipo uma tela, uma estrutura. E o work, trabalho. Seria uma estrutura de trabalho, uma maneira de trabalhar. E esse framework, ele é regido por práticas, que a gente vai entender agora. O framework do Scrum. O que é isso aqui? E na hora que você vê essa imagem, ela é clássica em todos os livros de Scrum. Ela representa, ela parece complexa, mas ela é extremamente simples e ela representa absolutamente tudo que acontece dentro de uma filosofia Scrum. A gente tem aqui, a filosofia Scrum, ela passa por três responsáveis, três categorias, três cargos que não são chefes ou relações hierárquicas. Você tem o Product Owner, tá? Com a metodologia americana, você vai perceber muito o uso de linguagem em inglês. Vai se acostumando com isso. Por sinal, fala inglês, ok? Se você não fala, você vai estar limitado ao Brasil. Então, não sonha muito mais do que o Brasil em nada na tua vida. Se você fala, você tem a liberdade de se dar o direito de pensar maior, né? De consumir mais coisas. Então, desafiador, tênis, desculpas e resultados desse negócio aí, mas a recomendação é estuda inglês. Scrum você aprende em 20, 40 horas inglês, você vai precisar de muito mais tempo. Mas, enfim, não precisa de saber inglês para saber Scrum, não. Mas alguns termos é interessante porque você vai perceber que fica muito mais fácil de entender. Primeira função, Product Owner. Product Owner. O que é o Product Owner? É o dono do produto. O Product Owner é o cara que vai representar os anseios do cliente. Então, aqui o Product Owner, ele monta a lista de características, de features, de características que aquele produto deve atender. Com base em quê? Com base no que o cliente falou. Então, o cliente falou, Thiago, eu quero isso, isso, isso. Eu sou o Product Owner, então eu sou o guardião das informações que vão atender o cliente. Daí, a gente tem a função do Scrum Master. Você, você deve ter visto, o Scrum Master é o profissional do momento. É o cara que domina a metodologia Scrum e gerencia um time sem função hierárquica. Ele coordena um time na aplicação da metodologia. Então, ele faz com que essa rotina dê certo. E a gente tem os times de desenvolvimento, o Development Team. É o time de desenvolvimento representado por essa mocinha aqui com esses quadradinhos. Então, o dono do produto, ele monta a lista de requisitos. É fracionado essa lista em Sprints, que são entregas, blocos de entregas. Ok? O time define qual que é a meta do Sprint ou planejamento daquele Sprint. Executa a Sprint. A Sprint pode ser de uma semana, duas semanas, três semanas, até quatro semanas, tipo um mês de Sprint. Não mais do que isso, para não se perder o horizonte, se for muito volume de atividades, divide em Sprints menores. Mas você monta a sua Sprint de entrega. Vou até ali agora nessa Sprint. E aí você entrega essa Sprint, faz o que a gente chama de Release. É uma entrega, uma validação de entrega para o cliente, para o Product Owner. E a partir daí você avalia se a Sprint deu certo, avalia se a metodologia deu certo. E avalia os próximos passos. Avalia o resultado da Sprint, avalia os próximos passos. E as coisas funcionam dessa forma. Basicamente, de forma objetiva, é isso. Tem uma outra prática que é muito legal de citar aqui, que é uma prática de acompanhamento diário, chamada Daily Scrum. Esse é o momento em que todo o time que está desenvolvendo um projeto Scrum, avalia se dentro de uma reunião diária, de 15 minutos, inclusive. Inclusive, a recomendação é que seja em pé. Alguns chamam de Stand Up Meeting, uma reunião em pé. A galera fala assim, pô, o que eu fiz ontem? O que eu vou fazer hoje? E se tem algum impedimento atrapalhando eu cumprir minha meta? O que eu fiz ontem? O que eu vou fazer hoje? Se tem algum impedimento. Então, sabe aquelas desculpinhas esfarrapadas? Esfarrapadas, né? Desculpinhas esfarrapadas. De onde vem esfarrapado? Sabe, não? Essa eu não sei, Tiago. É, eu também não sei, não. Vou vulgar isso aí. Fica para a próxima. Aquelas desculpinhas esfarrapadas que não colam, que deixam qualquer dono de projeto puto da vida, essa desculpinha não cola na metodologia Scrum. Porque o cara tem, durante todos os dias, ele tem ali, pô, cara, o que está me impedindo é isso. O que está me impedindo é isso. E faz parte do papel do Scrum Master quebrar os impedimentos e as objeções. Então, se o cara está falando que, pô, não vai bater a meta porque está agarrando por alguma coisa, o líder ali, o Scrum Master, ele vai chegar quebrando todas as barreiras e provendo os recursos necessários para que o time bata a meta. Então, fala aí, Ana. Não, é porque o Pablo está perguntando aqui se essa ferramenta é de simulação. Não, é uma ferramenta de gestão ágil de projetos, ok? Não tem muito a ver com simulação, não. Pode usar para projetos de simulação, ok? Essa é uma outra pegada. Você usa a metodologia, o framework, a maneira de pensar para poder desenvolver um projeto de simulação de maneira ágil. Mas não é uma ferramenta que simula um processo nem nada disso. Beleza, Pablo? Qualquer dúvida aí é só chamar. Esse é o framework, por trás da parada toda, entendeu? O framework é o conjunto de práticas, o conjunto de regras. Uma metodologia, ela nada mais é do que a consolidação de boas práticas e de regras que podem ou não ser aplicadas. Não tem ninguém que vai te dar cartão vermelho porque você usou a metodologia Scrum com um sprint de dois meses e isso não é o que prega o livro da metodologia. Ninguém. Ninguém vai te falar isso. O que acontece hoje é as empresas pensando em como que eu posso fazer uso dessa metodologia do jeito que faz mais sentido para a minha organização. Então, às vezes, eu não quero usar toda essa estrutura, mas eu posso me inspirar nela. Tem que ter um Product Owner, tem que ter um Scrum Master, esse time de desenvolvimento. Vamos pensar nessa rotina, nesses eventos. A maneira, o como você vai escolher para atender dentro do seu projeto, da sua empresa, do seu processo. Ok? Tiago, posso só fazer uma complementação? A gente tem usado o Scrum aqui na A8 e o Tiago falou, olha, eu lidero uma equipe e ele falou, olha, eu queria reuniões rápidas de 10 minutos da galera em pé e eu vi que realmente deu muita diferença. Todo dia eu reúno com a equipe e aí, o que é que cada um está fazendo? Como que está tal projeto? Então, assim, na prática, por experiência própria, é algo que realmente facilita muito no trabalho. Eu não combinei isso com ela, hein? Não estava combinado nos bastidores. E é isso aí, isso é bacana de ver a própria equipe valorizando isso e não vem de longe. Inclusive, essa questão de reunião em pé vem lá das indústrias automobilísticas. Eu lembro de uma visita que eu fiz na Mercedes-Benz aqui, em Juiz de Fora, e que eu vi que todos os inícios de turno tinham reuniões das pessoas em pé passando quais foram as não conformidades, oportunidades identificadas, produção do dia e etc. Então, realmente, ser objetivo é muito importante, principalmente no mundo ágil, no mundo volátil. Se a gente não tem objetividade no mundo que está mudando o tempo todo, antes de acabar a nossa discussão, o assunto já mudou. Então, perde-se o sentido. É bem por aí. Então, isso aqui é o framework, só para você ter uma ideia de por onde passa. E como aplicar aqui a essência da parada. É a essência do nosso bate-papo de hoje aqui. Como... Opa! É, agora acabou. Como... É isso. Primeira provocação. Pô, você precisa solucionar um problema, você precisa desenvolver um projeto, você precisa resolver uma questão, de fazer uma análise, de implementar qualquer coisa. Cara, você tem um desafio. Você vai ter um desafio, você vai ter um projeto. Beleza? Então, diante desse problema, desse desafio, desse projeto, a primeira coisa que você tem que fazer é escolher um Product Owner. Lembre-se que ele é quem vai ser o responsável por ter a visão do que a equipe vai produzir baseado nos clientes. O Product Owner vai ser o tradutor dos anseios do cliente dentro da organização. Esse é o primeiro passo. É o dono do negócio. É quem você vai cobrar. Falar assim, cara, não foi isso que eu contratei. Então, se você vai aplicar o Scrum, a primeira peça que você tem que escolher é o Product Owner. É o cara que vai responder pelos anseios do líder ou do dono do projeto. Ok? Primeiro passo. Segundo passo, a gente tem que escolher também ou montar a equipe de desenvolvimento. Aí você tem que pensar no seu projeto. Por que eu preciso do meu projeto? Eu preciso de programadores? Eu preciso de um cara de front-end, de back-end? Eu preciso de um cara de marketing? Eu preciso de alguém de mídias sociais? Eu preciso de alguém de SEO? O que eu preciso do meu projeto? Quem vão ser as pessoas que vão desenvolver as atividades dentro do projeto? Beleza? Então, você tem o Product Owner e aí depois você tem a matéria-prima de desenvolvimento. É a galera, é o insumo que vai transformar a ideia em realidade. Não é o Product Owner que transforma a ideia em realidade. A galera de desenvolvimento é como se fossem os pedreiros da obra mesmo. São os caras que vão botar a mão na massa, literalmente, e botar os tijolos no lugar. É tipo isso. Eles vão dar a forma do projeto. Tranquilo? Muito importante ter uma equipe de desenvolvimento foda. Se você não tem caras fracos aqui, seu projeto também vai patinar. Ok? Depois disso, escolha um Scrum Master. E se você for o líder de toda a provocação do projeto, talvez essa seja uma função legal para que você possa assumir. Entender um pouco do Scrum, da metodologia, das regras, do conjunto de práticas, e se posicionar como Scrum Master. Qual o papel do Scrum Master? É ajudar todas as áreas a usarem a metodologia Scrum e fazer com que as práticas aconteçam. Ok? É um conjunto de simples práticas, mas que tem que ser feitas com rotina, disciplina, persistência e resistência. Essas quatro questões aqui são fundamentais. Muitas vezes as pessoas sabem o que tem que fazer, mas aí no dia a dia esquece, não prioriza, não dá valor, não dá importância, fica com preguiça e tudo mais. Então tem que ter alguém ali falando, não, não, vamos fazer, tem que fazer, é importante e por aí vai. Então, daí para aplicar o Scrum agora, você já tem toda a hierarquia montada. Fala comigo. Tiago, uma dúvida. O Guilherme está perguntando assim, essa metodologia pode ser usada no controle de um projeto que já está acontecendo, já está sendo realizado, para manter esse processo rodando? Pode ser usado? Guilherme? Guilherme. Pode sim, Guilherme. Aliás, como toda resposta, tudo pode. O que seria proibido? Você tem que, dado que o seu projeto já está rolando, o que eu recomendo? Que seja feita uma sensibilização e um alinhamento com todas as partes envolvidas. Daí você vai explicar as vantagens de usar Scrum, os papéis do Scrum, o framework Scrum. Vai definir dentro desse projeto quem vai ser o Product Owner, quem vai ser a equipe de desenvolvimento e quem vai ser o Scrum Master. Se você não fizer um alinhamento, uma sensibilização, fica muito difícil disso entrar no dia a dia, no sangue do negócio. Então, principalmente quando já está rolando. Mais difícil do que implementar um novo processo é mudar o processo existente. Então, você vai começar um projeto já no Scrum, você já começa alinhando. Se já está rolando de uma forma, para você começar a fazer de outra, você tem que sensibilizar, mostrar a importância, valorizar, para que de fato aconteça. Depois disso, crie e ordene o backlog do produto. Então, o cliente junto com o Product Owner vai criar e vai ordenar todo o backlog do produto. Aí você fala assim, o que é backlog do produto? O backlog é a gíria, é a nomenclatura ou termo utilizado para se referir a um conjunto ou uma lista de atividades que deveriam ser feitas, mas ainda não foram feitas. É usado muito nessa área de computação, né? Usado muito na área de computação. Quando eu trabalhei em manutenção na Votorantim aqui de Juiz de Fora, a gente tinha um backlog de manutenção. O que era? Pô, tem uma quantidade de manutenções a serem feitas todos os meses. E aí, às vezes, de repente, num mês a gente fez 90% do que deveria ter sido feito. Fica 10% do backlog. Em fevereiro, você fez mais 90% do que deveria. Você joga mais 20% do backlog. Aí você acumula um backlog de tarefas, que são tarefas a fazer e que já deveriam ter sido feitas. Tipo isso. Mais tarefas a fazer, assim, uma lista de atividades que são pendências a serem feitas. Então, você tem que criar isso. Eu tenho que traduzir os requisitos do cliente numa lista clara e ordenada. Aqui tem muito... É importante valorizar a palavra ordenação. Tudo na vida é prioridade. Então, você tem que criar a lista, sim, mas também ordenar pelo grau de importância. Depois disso, você refina e estima o backlog. O que é isso? É o momento de estimar quantos itens vão demandar quanto de esforço. Eu já tenho a lista. Eu vou com um time falando assim, cara, isso aqui demora quanto tempo? Isso demora quanto tempo? Isso demora quanto tempo? E eu começo a levantar as informações e entender quanto de tempo a gente vai investir em cada uma das atividades. Depois disso, planejar o primeiro sprint. Então, diante do dimensionamento das atividades versus recursos existentes, eu tenho a capacidade de avançar em um determinado volume de atividades. Qual vai ser esse primeiro sprint? Aí você tem que validar e pensar o que vai agregar valor para o meu cliente, o que é prioritário, o que realmente vai fazer a diferença nos resultados. Depois disso, depois de planejar sprint, qual que é o grande desafio? Fazer com que as pessoas executem. E como que é uma boa maneira de fazer com que as pessoas executem? Crie o trabalho visual. Torne o trabalho visual. A metodologia sprint, ela trabalha com o que a gente chama de radiadores de informação. Radiador dissemina calor no carro. Radiador serve para disseminar. Os carros já não tem mais radiadores, então eu já não lembro muito mais a prática do negócio. Mas, algo que eu lembro do meu avô lá falando, radiador usava para poder esfriar determinada componente, motor do carro, sei lá, tipo dissipar calor. Radiador serve para dissipar calor. Mas, a gente tem os radiadores de informações dentro do Scrum que são dissipadores de informação. São painéis de gestão à vista, quadros kanbans, calendários nico-nico. Tem vários tipos de radiadores de informação que fazem com que todas as pessoas saibam o que está rolando e o que já foi feito. Depois disso, faça e cumpra com a rotina de reuniões diárias. Esse é um grande desafio. Ter essa persistência e disciplina de fazer acontecer todas as reuniões, fazendo com que o time saiba o que tem que ser feito e acompanhando diariamente. Depois que eu passei, a Ana deu o depoimento dela aqui sobre o Scrum, vou dar o meu enquanto CEO da empresa. Depois que eu passei a utilizar essa metodologia, eu comecei a ter muito mais segurança em que os processos estavam andando dentro dos conformes. A gente usa o Scrum e usa uma ferramenta de gestão chamada Trello, que gerencia as atividades. E ali a gente faz quadros kanbans, monitora as atas das reuniões diárias de forma bastante prática e objetiva. Mas todo dia eu estou vendo um avançar, um passo a mais na frente do meu projeto. Mais do que isso, como a gente tem reunião diária, todos os dias as pessoas sabem que não podem dar nó, sacou? Não pode ter aquele dia assim improdutivo. Ah, chapei ontem, vou ficar de ressaca hoje aqui, vou enrolar o Thiago e não vou entregar o que eu estou esperando. Cara, eu vou ver na reunião do dia seguinte. Então é melhor tomar cuidado. Então assim, para quem gere um projeto, ou seja para o cliente, ou para o Scrum Master, ou para o dono da empresa, dá muito mais tranquilidade que as coisas estão fluindo naturalmente. Então reunião diária é muito importante. Depois disso, depois que você finaliza o sprint, você faz a revisão do sprint, onde você vai mostrar o que foi feito. Revisão do que foi feito e a retrospectiva do sprint, onde a gente avalia como poderia fazer melhor tudo o que foi feito. Então esses são 10 passos para a aplicação do Scrum. Vou repassar aqui para ficar bem claro. Primeiro deles, montar o time. Monta o time. Tem uma demanda, monta o time. Eu preciso de um Product Owner, de um time para desenvolver e de um Scrum Master para tomar conta para que tudo aconteça como deve acontecer. Depois disso, eu tenho que ter a lista do que tem que fazer, eu tenho que refinar essa lista e eu tenho que planejar o próximo entrega, o próximo sprint. Depois disso, a gente tem que fazer a gestão visual disso para que a gente planeja, planeje e não fique só no planejamento. Já ouviu falar de empresas que têm planos de ação lindos, super elaborados, mas que não saem dos planos de ação? As ações não se concretizam em realidade? Para que a gente possa concretizar as ações em realidade e aumentar o senso de participação e de engajamento e de exposição? Porque aí vai uma dica, né? As pessoas, elas aprendem ou pelo amor ou pela dor. Então se você começa a gerenciar e começa a expor, pô, ação atrasada, ação atrasada, ação atrasada, ação atrasada, a pessoa vai se constrangir com aquela exposição e tem maior chance, maior chance, porque às vezes nem assim, tem questão que não tem santo que salve, mas tem mais chance de ter maior aderência no projeto. Depois faz as reuniões, mete bronca e analisa criticamente, tá? Então você vê também aí o conceito de um PDCA, né? Nessa parte final aqui que eu estou fazendo, eu estou agindo nas melhorias do processo, seja nas entregas, seja na metodologia. Partindo daí, a gente vai para as considerações finais. Dúvidas, Ana? Não, a gente teve só uns comentários legais. O pessoal comentou assim, carácolis, quanto tempo eu não ouvi essa gíria. Carácolis. Essa gíria. Que tem uma massa em uma época onde tudo precisa ser enxuto. Exatamente. E aí, a gente teve um comentário lá na plataforma também, da Nayara, falando que ela está estudando para tirar a certificação de Scrum Master. Eu até comentei que o Thiago tirou, né, Thiago? Justamente, algumas semanas aí. Semana passada, né? Semana passada. Semana passada, passei lá na prova. Meu, é tenso, mas é possível, tá? Yes, we can. Eu tenho estudado bastante aqui, até para gravar os cursos que a gente vai oferecer aqui no Voito. E a gente está fazendo em parceria com a certificadora holandesa Exim, que é uma referência aí, tem uma credibilidade muito grande. E eu descobri, Ana, por que ela tem uma credibilidade grande. Porque na hora de fazer a prova, cara, eles pedem para habilitar a câmera, não pode ter ninguém na sala. Se tiver acesso a qualquer tipo de recurso, você é eliminado automaticamente. Antes de começar a prova, você tem que pegar a sua câmera e filmar a sala na sua volta, a sua mesa e o caramba quadro. Eu tive que pegar o computador, rodar o computador assim, para mostrar que eu estava sozinho e não tinha nenhum material dentro. E a prova são 60 minutos, 40 questões, você tem que alcançar 65%. Então, não é um sarrafo tão, tão difícil assim e bem possível, mas é sério, sabe? E é uma certificação que eu fiquei satisfeito porque, de certa forma, ela traz a credibilidade que ela promete. Não é qualquer um que passa. E eu desafio agora, com essa certificação, a gente finalizou o curso de Scrum Foundations, ou Fundamentos Essenciais para a Aplicação do Scrum. E eu parto agora para o desafio da Certificação Master para trazer para a galera da Voito aqui também esse conhecimento. Então, é um negócio que está muito em alta mesmo. E tem curso saindo, né? E tem curso saindo, justamente. Considerações finais, a gente fala sobre isso, inclusive, Ana. Primeiro deles, gratuito, de grátis, ok? Sem desculpas, tem vários cursos de graça com certificado na plataforma. E se você se interessou por esse assunto, está aqui uma boa recomendação. O treinamento de Introdução ao Ágil Scrum, ou Agile Scrum, sei lá. Fique à vontade para escolher como falar. Introdução ao Scrum Ágil, tá? Ele vai te falar de Mindset Scrum, Manifesto Ágil, de onde vieram isso, quais são os principais papéis dessas pessoas que eu coloquei aqui, Product Owner, Scrum Master, etc. Quais são as ferramentas básicas para que você dê os primeiros passos no Scrum. Aí, beleza. Gostei do assunto, Thiago. Quero avançar. Aí, a gente montou um treinamento de Fundamentos Scrum para gestão ágil de projetos. O que é isso? É para você se sentir preparado para a prova de Scrum Foundation da Exim. Essa que eu fiz semana passada. E, na sequência, agora em desenvolvimento, já começam as gravações dessa semana, a formação Agile Scrum Master, que foca mesmo em ser um líder Scrum, um disseminador, uma pessoa que vai implantar, implementar essa metodologia, seja num projeto ou numa organização em que ele for trabalhar. Legal? Legal. Tem mais comentário aqui chegando. Vou ler os que chegaram agora. Show de bola. O bacana do método é que a equipe ajuda um ao outro com sugestões, etc. Justamente. Essa é a visão de trabalho em equipe, né? Uma competência clássica aí que não poderia ser diferente. Todos definem seus próprios, de certa forma, né? Definem as suas próprias metas com base no dimensionamento que o próprio time faz das atividades que precisam ser feitas para alcançar a meta. Ou seja, como eu faço com que o próprio time trabalhe em equipe e defina onde vai chegar, fica quase que... Engaja. Engaja. E, assim, não tem por que a pessoa não chegar onde ela mesma falou que ia chegar. Tipo isso. O argumento de não deu tempo, de não sabia, ou qualquer justificativa, se torna muito mais fraco. Porque o cara teve o momento de falar assim, cara, isso dá certo ou não dá certo. O próprio time monta isso, né? Isso é muito bacana. E o último comentário aqui do Tarles, que está participando sempre com a gente. O Tarles escreveu assim, eu acho que eu ainda sou estudante de área de produção e depois que passei a acompanhar o Grupo Voito, comecei a conhecer várias ferramentas que irão agregar muito na minha jornada. E é essa a intenção, né, Tiara? Isso aí, Tarles, estamos sempre juntos, muito bom falar com engenheiros de produção, de engenheiros de produção para engenheiros de produção. No dia da engenharia. No dia da engenharia, é isso aí, cara, muito bom. Tiago, antes da gente finalizar, eu só queria ler um depoimento aqui de uma aluna que já fez o curso de introdução ao Scrum com a gente. Ela falou assim, eu já fiz o curso gratuito de vocês, o Introdução ao Agile Scrum. E me ajudou bastante no início da minha jornada de estudos. Essa é a mesma Nayara que falou que daqui a pouco é a vez dela de ser um Scrum Master. É isso aí, Nayara, te vejo lá, hein? Vamos continuar esse processo aí, pode contar com a Voito. E se quer ter acesso a tudo isso aí, né, se você não assistiu os ao vivos, o grande convite que a gente faz é para a plataforma Premium, o clube Premium de vantagens da Voito, onde você tem acesso a centenas de pocketbooks, bentorias ao vivo, power hacks, vários cursos também, são 12 cursos, na área de desenvolvimento de líderes, de gerencial, consultoria e várias coisas assim. É um clube de vantagens que permite, entre outras coisas, ter acesso a profissionais com os mesmos desafios que você, fazendo networking e quem sabe se impulsionando dentro da profissão de vocês. Essa é a recomendação que a gente deixa. Alguma dúvida, Ana? Não, só isso. Só agradecer a participação de todo mundo hoje. Então, eu quero agradecer mais uma vez, desejar um bom resto de semana, vejo vocês na sexta-feira e maior sucesso de todos com essas dicas aí das 10 passos para a implantação do Scrum. Tudo passa pela execução. Então, se você tem interesse, busca capacitação, faz o curso gratuito, entende que você vai ter insumo para começar e o primeiro passo é esse. É isso aí. Show? Um abraço e até mais!